Bom pessoal, e agora nós vamos trazer notícia boa. Bom, se fosse a CNN, ele ia dizer assim, Brasil despeorando, ou talvez infelizmente. Mas aqui, como é o canal Brasil Notícias, iremos trazer ótima, maravilhosa notícia do governo Bolsonaro. E olha, é engraçado, gente, porque assim, Bolsonaro foi acusado de tantas coisas durante as eleições, essa eleição, a eleição de 2018, e tudo aquilo no qual ele foi acusado de ser malvadão, ele mostrou não só o contrário, mas ainda fez melhor do que os governos que acusaram ele. Bom, mas vamos aqui para os comentários, viu que o pessoal está comentando aqui nos bastidores, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver aqui o próximo comentário. Deixa eu ver, deixa eu ver. Minha amiga Jane Maria Fernandes da Costa, como é que você está, Jane? Uma ótima tarde para você, minha amiga. Estou sentindo falta de você nas lives, hein? Meu filho, quando era militar, ficou preso por 24 horas porque atrasou 5 minutos. Bingo! Está vendo, gente? Eu falo. É bom, porque tem pessoas como a Jane aí, filho dela militar, está vendo? Ela está comentando em relação àquela questão do cara que ele foi lá e o exército confirmou que o cara que foi lá dizer que as... As barracas tinham que ser desmanchadas por ordem do exército, né? E, na verdade, era mentira, o cara mentiu, né? E eu comentava que esse cara, segundo o exército, pelo menos a nota que saiu, né? Já tinha se esclarecido os fatos, já estava tudo resolvido, né? Só que eu comentei com vocês que esse camarada ia tomar nas orelhas lá dentro do exército porque o exército pune rigorosamente. E que o exército, naturalmente, não falou nada, assim, pra todo mundo, pra evitar que Moraes resolvesse meter o BD dele lá dentro, né? E aí eu citei que o cara, por uma mancha, uma poeirinha na bota, o cara já era punido. Por uma cama mal arrumada, o cara era punido. E aí a Jane, confirmando aqui o que eu falei, né? O filho dela, militar, só porque chegou atrasado, ficou 24 horas preso. É por isso que o nosso exército, gente, ele é muito disciplinado. Ele não faz nada fora da regra, justamente porque os nossos militares são formados dentro da disciplina. Infelizmente, palavra hoje que a maioria das pessoas não sabe o seu significado. Infelizmente. Graças aos governos de esquerda, né? Bom, ela comentou no vídeo, exército desmente informação e afirma que não ordenou remoção de barracas de manifestantes. Obrigado, Jane. Bom, balanço do governo Bolsonaro mostra importante investimento em idosos. Olha só. E deixa legado extraordinário. Essa é a palavra. Bolsonaro foi acusado, gente, de tudo. Na reforma da Previdência Social, que graças a Deus passou e graças a ela, você aí do outro lado de esquerda aposentado ainda recebe a sua aposentadoria? Porque se tivesse continuado do jeito que as coisas estavam, a partir de 2026, 2027, você ia fazer como muitos servidores aposentados lá no Rio de Janeiro e mais dois estados fizeram. Chegaram na boca do caixa e estava zerado. Quem é que não lembra disso? Aconteceu em 2017 isso. Em abril de 2017, se me falha a memória, chegaram na boca do caixa, pum, não tinha dinheiro. Graças a Bolsonaro ter a coragem que ele teve, veio a reforma da Previdência e a esquerda ficava metendo pau em Bolsonaro porque Bolsonaro quer matar os velhos, porque Bolsonaro é contra os idosos, Bolsonaro quer sacrificar. Governo Bolsonaro foi o governo que mais lutou pelos idosos. Governo Bolsonaro, inclusive garantindo a eles o direito da aposentadoria, porque mais vale a aposentadoria um pouco mais tarde do que aposentadoria nenhuma e ainda as que existem zerar. Mas vamos para a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição, Chave Pix, Conta Bancária, o nome dessa galera que colabora com a gente. Eu peço a você aí do outro lado, gosta do nosso trabalho, seja um colaborador do canal Brasil Notícias. A gente agradece o carinho de todos vocês que tenham colaborado aí com o nosso canal. Vamos à matéria, gente. Live política todos os sábados, às 21 horas. 100% de interatividade. Aqui você faz todas as suas perguntas, eu tiro todas as suas dúvidas, respondo, aquele bate-papo legal. No final da descrição também tem o link de convite do nosso grupo lá no Telegram do Brasil Notícias, onde eu coloco todas as informações que são postadas no dia aqui no YouTube. Pra você não perder nada, hein? Balanço divulgado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos informou que o governo investiu cerca de 196,5 milhões de reais no período de 2019 a 2022 em iniciativas que beneficiaram diretamente pessoas idosas em todo o Brasil. A gestão do investimento foi feita pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Olha só, hein? No balanço de gestão, a ministra Cristiane Brito destacou a importância da população idosa para a pasta. As experiências e as vivências adquiridas com o passar dos anos precisam ser reconhecidas como valores essenciais para os seres humanos. Garantir a manutenção e a qualidade dos serviços oferecidos para as pessoas idosas foi prioridade nesta gestão. E por isso, nosso investimento em programas de qualidade de vida, saúde e garantia de direitos foram destaque, disse em nota. E é engraçado, né? O PT falou que o Brasil estava a economia arrasada, que as pessoas estavam desprezadas, que as pessoas estavam, meu Deus, né? A mentira, gente, tem pernas curtas, manca e ainda é cotó. Bom, Cristiane lembrou o investimento na manutenção de instituições... Cristiane lembrou o investimento na manutenção de instituições de longa permanência durante a pandemia de Covid-19. Enquanto governadores diziam e prefeitos, fique em casa e não dava uma pilha para você, era o governo federal, o governo Bolsonaro, quem arcava com o socorro para as pessoas. Vou ler de novo, ó. Cristiane lembrou o investimento na manutenção de instituições de longa permanência durante a pandemia de Covid-19. Manter os idosos seguros e garantir a saúde deles foi de extrema importância para nós naquele cenário. Para isso, lançamos a ação Solidarize-se, executada em duas etapas. A primeira no valor de 5 milhões de reais e a segunda no valor de 160 milhões de reais com o objetivo de promover ações de prevenção e de controle da Covid-19 dentro das instituições por meio da compra de insumos e de equipamentos básicos para a segurança e higiene dos residentes e dos funcionários. Como é que vocês viram isso acontecer no governo do PT? Vocês viram alguma vez isso acontecer no governo do PT? Nunca, gente. Sobre os demais investimentos, o secretário nacional de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, Antônio Costa, enumerou as entregas realizadas. Nossa gestão trabalhou fortemente pela busca e pela manutenção da qualidade de vida da pessoa idosa. Destacou o programa Viver Envelhecimento, ativo e saudável como um dos mais transformadores em questão de alcance de benefícios. Essas, somadas outras ações, fizeram nossas políticas públicas chegarem aonde realmente era necessário, afirmou o secretário. E aí finaliza a matéria. Então, a gente vê, a esquerda acusou o Bolsonaro. O engraçado, gente, é que você não vê isso alardado nas mídias. Você não vê alardeamento nas mídias sobre isso. A esquerda gosta muito de bater, fazer propaganda daquilo que vai fazer, mas nunca faz. O Bolsonaro, calado, foi lá e fez. Parabéns ao nosso presidente Bolsonaro. Isso é mais uma das ações do presidente que me faz ter orgulho dele. Independente do que aconteça daqui pra frente. Vamos aos comentários. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Jane Maria Fernandes da Costa, mais uma vez aqui a minha amiga, comentou... O cara foi desmascarado. Ele é militar e estava acompanhado de jagunços. Esse daqui com certeza entrou na peia. Exército desmente informação e afirma que não ordenou remoção de barracas de manifestantes. Isso nada nada deve ser um camarada de esquerda lá dentro. Porque querendo ou não, gente, dentro do exército, você vai ter pessoas que têm uma ideologia de esquerda. Podem não estar filiadas a partidos, podem não estar alinhadas com partidos, mas tem uma ideia de esquerda. Marcela Sente Clair Mendonça, Dois Santos, comentou a essa altura do campeonato... Qualquer acidente ou incidente precisa ser investigado com lupa. Os acessos em pleno meio-dia, tempos ruins, geram ações ruins. Porque tantos com tanto ódio do bem, disseminados por mídias oficiais e políticos ruins. Tudo será suspeito e a culpa é de quem plantou. É de quem plantou. Tá aí, ela comentou aqui no vídeo... Urgente restaurante da rede Coco Bambu explode em Teresina, né? Tá aí marcado o comentário da nossa amiga. Obrigado, Márcio, um abraço. Mais um comentário pra gente finalizar. Gelson Rosa Tavares. Não persegue, mas é perseguido. Difícil. Agora você me lembrou do apóstolo Paulo, né? Paulo, quando... Apóstolo Paulo... Isso aqui é mais pra um contexto de quem é cristão, né? O apóstolo Paulo, quando... Antes de se converter ao cristianismo, ele era perseguidor, né? Aí ele se converte ao cristianismo e ele passa a ser perseguido por aqueles que ajudavam ele a perseguir. É bem interessante. Eu me lembrei da sua frase, não persegue, mas é perseguido. Né? É difícil. São essas coisas, Gelson, que me fazem ter mais orgulho do presidente. Que ele é aquele tipo do cara que ele não age pela emoção do ódio, da raiva. Ele age pelo que é certo, né? Então é... Enfim. STM acaba de decidir sobre pedidos de prisão contra Moraes e Barroso, né? Marquei aqui. Valeu, Gelson. Um abraço pro meu irmão. Bom, gente, daqui a pouco mais informações, tá? Fui!